Oi, tudo bom? Já fez seu café? Essa história do café pode até parecer brincadeira, o café ou o chá, mas é uma das vantagens da gente estar fazendo home office, esse tipo, esse formato. Eu sou o Pedro Álvares Cabral do Storytelling, eu sou o Fernando Palacios, e eu vou te conduzir, te guiar por essa jornada, mas antes eu tenho que te contar como eu cheguei, qual a jornada até eu me transformar no Pedro Álvares Cabral do Storytelling. E, resumindo muito, né, porque são mais de 10 anos de história, mas resumindo bastante, tem a ver com uma ferramenta que você vai aprender até o final da aula de hoje, que é a ferramenta do Elevator Pit, como é que você conta a sua história muito rápido, e é essa a ideia, o Pedro Álvares Cabral tem a ver com isso, então até o final da aula que você vai seguir hoje ou no seu próprio tempo, eu acho que isso é o que é o mais legal, assim, porque durante mais de 10 anos eu dei aulas, eu dei o primeiro curso de Storytelling na América Latina, eu ganhei prêmio internacional, eu já transformei slide de PowerPoint em peça de teatro, e durante muito tempo o que eu fazia era curso presencial, eu tentei fazer alguns cursos online, mais de 10, vários deles por um motivo ou por outro não deram certo, e aí de repente veio a pandemia e mudou muito, né, então mudou tudo, essa coisa do curso presencial, essa ideia de juntar as pessoas numa sala de aula, isso tudo foi postergado por tempo indeterminado, e aí então eu comecei a ter que me reinventar e entender esse formato de como fazer o digital funcionar direitinho, e aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer muito curso, né, a primeira coisa, fui fazer vários cursos diferentes, de vários lugares diferentes, curso fora do Brasil e tal, e eu comecei a ver algumas coisas que eu não gostei, é assim, na hora de eu fazer os meus próximos cursos eu não gostaria disso, por exemplo, eu peguei um curso de 15 horas, eu falei, poxa, que legal, 15 horas deve ser um curso bem aprofundado, depois de 3 horas eu ainda não tinha entregue nada, não tinha conteúdo nenhum, era um monte de blá blá blá, uma sensação de muita água no feijão, sabe, e a minha sensação é que tem que ser o oposto disso, é smart time, sabe, o máximo de entrega com o mínimo de tempo, e eu comecei a já, foi uma das primeiras diretrizes, assim, nos meus próximos cursos eu quero que as pessoas aprendam rápido, direto ao ponto, direto numa ferramenta, mas ao mesmo tempo conseguir dominar essa ferramenta, porque também tem alguns cursos que eu fiz que até ensinava uma ferramenta, mas eu não conseguia nem entender direito, porque a coisa era tão crua, tão dura, que ficava meio largado, ficava meio solto, então eu comecei a desenhar esse formato de uma jornada mesmo, que é essa jornada fantástica, que é a sensação mais próxima possível de você estar fazendo um curso comigo ao vivo, presencial, porque eu vou aparecer vários momentos dessa jornada para explicar como que ela funciona, mas ao mesmo tempo para você fazer no seu próprio tempo, no seu ritmo, porque essa era outra questão, vários cursos eram assim, ah, é um curso que é remoto, mas ele é ao vivo, então você tem que estar no dia tal, na hora tal para fazer o curso, e às vezes era uma semana inteira, eu não conseguia estar naqueles horários todos, então isso era complicado, e além disso, às vezes você está com vontade de pegar um curso e maratonar e ficar o final de semana inteiro, entender, e às vezes são doses menores, então tudo isso eu comecei a desenhar uma ferramenta para isso, uma metodologia para isso, e que você vai conhecer agora essa ferramenta, então seja bem-vindo a essa jornada e vamos embora!